Quantas vezes eu te perguntei Onde foi que contigo falhei E não tendo o que me responder Não se dá contra Que você não consegue mentir Dessa vez não vai dar pra fugir Põe as cartas na mesa e vamos decidir Quem de nós não foi sincero Quem de nós fez o amor externo Só pra machucar Quem não merecia Acabou com sonhos Fico em fantasias Quem de nós não foi sincero Quem de nós fez o amor externo Só pra machucar Nosso amor chegou ao fim Quem de nós não foi sincero Quem de nós fez o amor externo Só pra machucar Quem de nós não foi sincero Quem de nós fez o amor externo Só pra machucar Quem de nós fez o amor externo Quem de nós fez o amor externo Acabou com sonhos Fico em fantasias Sem pensar no instante Foi além dos limites Quem de nós fez o amor externo Que eu fiz o amor externo E te desejou E te desejou Esse ressentimento Me deixou que já sim Sinto que esse nosso amor Chegou ao fim Quem de nós não foi sincero Quem de nós fez o amor externo Só pra machucar Quem de nós fez o amor externo Só pra machucar Quem de nós fez o amor externo Vivo em fantasias, quem de nós não foi sincero